Música Ver mais está de volta ao vivo e quem tem pet sabe que precisa planejar bem quando vai viajar. Se leva junto, com quem vai deixar, são muitas as preocupações. Por isso, esse é o tema do nosso quadro Pet News desta semana. E para falar sobre isso, aqui comigo a Elisa Alencar, médica veterinária da Clinicão. Boa tarde, Elisa, bem-vinda. Boa tarde, Keltri, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. A Elisa é a Tripé, né? Nossa mascotinha linda. Elisa, logo você entra em férias, né? Com quem que vai ficar a Tripé ou ela vai junto? A Tripé vai ficar, por questão de logística, né? Sobre protestos, né? Mas vai ficar com os meus pais, nesse caso. Nesse caso, cachorro, ele tem uma certa facilidade de você levar ele até um ambiente diferente, mas não é com todos os animais que pode se aplicar a mesma regra, né? Exato. Existem também, além da questão de espécie, por exemplo, gatos são mais do seu ambiente, se estressam um pouquinho mais para estar saindo, né? Mas também em questão de personalidade. Ah, perfeito. Agora, então, assim, para a gente organizar e dar um passo a passo, nós preparamos, então, uma arte para a Elisa ir comentando. Vou pedir para a produção para colocar, então, a primeira dica para quem tem pet e vai viajar. Consultar o veterinário, então, primeira dica. Primeira coisa, consultar o veterinário. A gente, geralmente, faz viagens planejadas, né? O ideal é que dentro desse planejamento, né? Dentro do seu cronograma, entre a consulta com o veterinário. Então, né? Se você pretende estar viajando, o ideal é que, pelo menos 30 dias antes, você vá ao veterinário, leve a carteirinha de vacinação, né? Converse com o veterinário, troque informações com ele e, assim, você visse se há necessidade de fazer exame, um hemograma, né? Para check-up, para verificar. Se você vai precisar fazer um GTA, por exemplo, que é um guia de trânsito animal, né? Se você vai levar o seu animalzinho junto, é solicitado por lei que você tenha esse GTA. Então, você pode estar solicitando nessa consulta também. Seja uma viagem curta dentro do estado ou precisa, então, dessa guia? Precisa dessa guia. E o veterinário mesmo que emite? Exato, aham. A gente, né, como veterinário, a gente tem o acesso ao documento oficial e daí a gente faz a declaração, então, atestando a qualidade da saúde do animal. Dica importantíssima. Vamos à próxima dica, então. Se preocupar com o meio de transporte é muito importante, né? É muito importante, né? Porque, assim, o animalzinho, se ele vai viajar ou se ele vai ficar, né? Digamos que ele vá viajar. Vai viajar de ônibus, de avião. É um animal que vai precisar de uma medicação para auxiliar nesse período da viagem. Ou se ele vai ficar em um hotelzinho, por exemplo, né? Como que ele vai ser transportado até esse hotelzinho? Como que ele vai ficar nesse hotelzinho, né? Tudo isso é muito importante também levar em consideração. Perfeito. Vamos à próxima dica, então. Providenciar os documentos necessários, né? Sim. Como a gente comentou ali no primeiro tópico, né? A questão do GTA. Uma carteirinha de vacinação, né? Que comprove que o animal está em dia com as vacinações obrigatórias. Principalmente a da raiva, né? Que é uma zoonose. Então, todo animalzinho tem que tomar a vacina da raiva. Porque é uma doença que passa tanto de animais para ser humano, né? Então, essa é a principal que os órgãos de fiscalização acabam cobrando. Mas para o hotelzinho, para a creche, eles também vão cobrar as vacinas básicas. Como a polivalente, né? V8, V4. No caso de gatos, V5 também, né? Ou cães também pode ser V10. E algumas outras, como por exemplo, tem a da gripe, que pode ser dada, né? E que se o animal vai ficar em um ambiente com a população maior de bichinhos, é interessante tomar para ele não ficar resfriado na sua ausência. Perfeito. Próxima dica. Na semana passada, a gente já falou sobre infestação de pulgas, né? Então, às vezes, essa mudança de ambiente pode desregular tudo. Pode desregular. A gente pode ter infelicidade, né? De chegar num local ou no meio do caminho, o animal entrar em contato com o pulgo ou carrapato. Mas a maioria dos hotéis e creches solicitem que seja feito periodicamente o controle de pulgas e carrapatos. Então, se você vai deixar seu animal num hotelzinho, é interessante que você tenha a comprovação de que você fez ali, né? A proteção para carrapatos, comprimidinho, né? E também o controle para pulgas, assim como para vermes. Para que não seja transmitido vermes de um animal para outro pelo ambiente. Vermes é uma questão que deve ser levada bastante a sério com os nossos animais, mesmo os criados dentro de casa, né? Sim, o vermes pode estar diminuindo a questão nutricional do animal, porque o animal come e os vermes absorvem os nutrientes, né? Como também atrapalhando a imunidade. Então, é muito importante que seja feito o controle de verminose, né? A cada três meses, se for um animal que sai mais, que vai em creche, que vai passear na rua, ou se o animalzinho, o meu cãozinho, fica só dentro do apartamento. Então, pelo menos a cada seis meses, ele precisa ser vermifugado. Perfeito. Temos mais uma dica? Verifique se o destino é pet-friendly. Ou seja, se o lugar que você vai aceita animal, né? Exatamente. É muito interessante, né? Quando a gente vai viajar, montar todo o cronograma, o roteiro da viagem. E nesse roteiro da viagem, observar se o meu cãozinho, o meu gatinho, ele vai ser bem-vindo nos locais onde ele vai ser exposto, né? Porque senão, o que pode acontecer? Gerar um estresse animal. Eu vou para uma cidade e o meu passeio do dia é em um lugar que não aceita cães. Esse cãozinho vai ficar onde? Dentro de um ambiente desconhecido, sem alguém, né? Para supervisionar. Então, não é interessante. Então, realmente verificar se o ambiente é pet-friendly, né? É necessário. Vou perguntar para a produção, então, se tem mais uma dica para a gente colocar. É importante que se saiba o que o cachorrinho ou o animal, enfim, precisa levar. Sim. Quando o animal é retirado da sua residência, né? Por causa de viagem, ele perde tanto o seu ambiente quanto o tutor, que é o seu vínculo emocional. Então, é muito importante que você prepare, já de antemão, né? Cobertinha, brinquedos, né? Que sejam os principais, o que ele mais goste. Os petiscos. Aquilo que vai trazer aquele conforto do lar para ele, mesmo ele estando em um ambiente distante e longe do tutor. Perfeito. E tem mais uma dica, então, ainda. A alimentação. Por melhor que seja, o hotelzinho e tal, você precisa levar a comidinha dele? É indicado, pelo menos, uma porção, né? Para que seja feita a transição, caso o hotel já ofereça alimentação. Porque se ele come uma ração específica e ele troca bruscamente para outra alimentação, então pode ocorrer um problema gastrointestinal. Dá uma alteraçãozinha nas fezes, né? Uma dor abdominal e isso não é interessante. Então, a gente pode sim estar levando a alimentação que o animal come em casa. Perfeito. São dicas que a gente usa no nosso dia a dia, mas que, às vezes, aquele checklist a gente esquece de fazer, né? Sim. A gente se preocupa tanto com a viagem, com quem vai deixar, mas ele não é um pacotinho que você vai lá e entrega e ó, né? A gente vê o apego, a ligação que a tripé tem com você. Então, imagina, ficar com os seus pais, ela já está acostumada, mas, de repente, ir para um ambiente novo, traz todo também um desconforto emocional também, né? Sim. E mesmo indo para a casa dos meus pais, eu ainda tomo esses cuidados de levar os itens dela, de levar a raçãozinha dela, né? Porque ela come uma ração especial. Então, mesmo indo para a casa de um familiar, eu tomo esses cuidados. E aí